o pessoal chegando aí para nossa aula de sociedade natureza enquanto vocês estão chegando e os outros colegas estão entrando quero pedir vocês para pegar o estojo e o seu caderno de atividade o caderno de atividades o caderninho de atividade o estojinho a gente começar a nossa semana firme vamos lá começar a cantarolar quem quer começar a cantarolar o Guilherme o Álvaro ou a Lívia Lívia então vai a Lívia que é a mocinha depois o Guilherme depois o Álvaro pode ser então vamos lá Lívia pode começar eu sou o pintor minha casa eu vou pintar sua casa eu vou pintar uma bananeira da cozinha quer uma bananeira para alegrar coração da cozinha para alegrar coração da cozinha meu quarto eu quero um anjinho meu quarto eu quero um anjinho meu quarto eu quero um anjinho portão quero dois cachorrões para espantar cara feia dos ladrões para espantar cara feia dos ladrões sucesso ó palmas e corações para Lívia sucesso muito bem Lívia agora é o Guilherme vamos lá Guilherme Deus abençoe 准 cara é bom louco graças o風 na minha mão como quer comer pintinho se sentem disse delta cada ronde pensamento pain Deu até sede. A casa dele faz pipi, mas tem muito medo do avião. Nó, coitado Pintin, meu Deus. Palmas e sucesso pro Guilherme, muito bem. Boa tarde pra Laís Matiello, pro Raul e pro Adria. Boa tarde, galerinha. Raul, sua vez, Raul. Ó, Álvaro, vai lá que é sua vez. Pera aí, Raul. Acho que é uma boa qualidade. Vai. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, os seus velhinhos, eles ficam. Ele bate atrás, às vezes ele faz piu, piu. Mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate atrás, às vezes ele faz piu, piu. Mas tem muito medo, é do gavião. Muito bem, sucesso. Ó, palmas para o Álvaro também. E aí, Matiello, quer encantar com a sua voz? Então, bora lá. Boa tarde, Bê. Boa tarde. Esqueceu? Aumenta em seu volume. Não. É a säga, mas tem muito effectively. Boa tarde, scriptures. Cantaramba, cozinha. Batera, choco, latte. Para a alsim models. Baía, quanto tempo. Baía, antiamos chocolate. Para a masi. Tem muito tempo. Boa tarde, boba. Beine de caa. Boa tarde. Firíura. Muito bem, sucesso e palmas pra você também Então, olha, hoje, dia dezesseis Passou o meio do mês Gente, vocês acreditam? Já estamos a caminho do final do mês Ontem, dia de eleição O papai e a mamãe foram lá, votaram, escolheram os seus candidatos E era o dia do meio do mês certinho Dia quinze Oi, princesa Ei, Lelê, boa tarde Oi, Lívia, quer falar? Eu tenho uma música da borboleta, só que é diferente Depois você canta ela pra gente? Então tá bom Lelê, tudo bem com você? Sim Então, bacana Raul, por que você tá com a testa frangida assim, ó? Por que, Raul? Ei, Raul? Eu não consigo fazer isso É porque a sua pele é tão bonita, Lelê, que não dá Agora a minha já tá ficando velha de tanto eu fazer assim, ó Olha lá Cheio de ruga Não fica fazendo isso não, que fica feio, ó Deixa a pele ficar lisinha, senão vai ter que usar botox Injeção assim pra esticar Combinado? Então, moçada Sim Hoje, dia dezesseis de novembro Olha, tem até uma coruja ali Nós vamos começar a nossa semana De forma diferente Por que, professora Eliane? O nosso livro do conhecimento já acabou Então agora, a partir de hoje Nas aulas de sociedade e natureza Nas aulas de matemática Nós vamos trabalhar no caderno de atividade Nas aulas de português Nós vamos trabalhar no caderno pautado Esse mesmo, de linha E na aula de ética ainda tem livro Combinado? Então hoje eu vou falar de um assunto Que todo mundo gosta Animais Olha, eu sou apaixonada por eles Então, enquanto você pega o seu caderno de atividade Vai abrindo a página Eu vou compartilhar uma telinha com você Vamos lá Eu já vou te chamar, tá, Le? Oi, Lele Pode ligar o seu microfone aí, princesa Aula de quê? Aula de sociedade e natureza hoje Tá Tá bom, princesa? Então, olha Vamos lá compartilhar a telinha Telinha Compartilhada Vou colocá-la grandona No seu caderninho Você vai fazer a gentileza De escrever a data de hoje A data de hoje Tá aí dentro da nuvem Dezesseis Do onze Hoje é dia dezesseis O mês é onze Novembro Laís Matiello É no caderninho De atividade Ok? Agora o Adria Apareceu todo bonito Adria, eu fico feliz em te ver Tá bom? Combinado? Isso Então, no caderno de atividade Você vai escrever essa data Que tá aí na nuvem Olha Dezesseis Do onze Que é a data de hoje Pra você saber Que na data de hoje Nós usamos o caderninho E já, já Nós vamos fazer uma coisa legal Nesse caderno Todo mundo fazendo a data Quando terminar a data aí Faz um joinha pra mim Pra eu passar a telinha Tá bom? Ó, o Álvaro já fez Matiello já fez Bernardo já fez Adria já fez Guilherme já fez Opa, então todo mundo Já fez a data Vamos lá Eu vou diminuir Vocês aqui Vai ficar só um pedacinho Pra eu poder explicar O que que eu vou falar? Não precisa escrever Isso tudo ainda não Tá, Álvaro? Não precisa escrever Isso tudo ainda não Pera aí que eu vou te falar O que que você vai escrever Combinado? Então, ó Os animais, pessoal São seres vivos Porque eles nascem Crescem Tem filhote Envelhece E depois morre Assim como nós Seros humanos Nós nascemos pequenininhos Aí a gente vira mocinha E rapaz Depois a gente vira adulto Adolescente Vira adulto Casa Tem os nossos filhinhos Que igual você São os filhinhos Depois a gente vai Ficando velhinho Pra depois a gente Morar lá no céu Igual uma estrela Que aí a gente Morre Ok? E os animais As plantas Também são seres vivos Porque eles têm Vida Ok? Então, olha aí Que tanto de animais Eu coloquei Ó Deixa eu abrir agora Agora acho que dá Pra abrir a tela Um pouco Olha aí O tanto de animais Que eu coloquei Ó, Álvaro Você conhece algum desses Um animal desse Aí fala um pra mim Raposa Raposa Legal Guilherme Fala o nome De um desses animais Aí que aparece Na tela Guilherme É tipo um rabinho Você sabe? Não É tipo Qual animal, filho? É o nome do animal Qual que é o animal Aqui que você acha bonito Ou que você gosta? Que o peixe pega Sabe? É Peixe Ah, peixe Ok Lívia Você, Lívia Cachorro Rato Leão Cobra E urso Beleza Pera lá Deixa o colega Falar um também Matielo Você Fala o nome De um animal Aí que tá na tela Deixa eu pensar Olha aí a foto Na tela Cachorro 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 Muito bem Vamos lá chamar O meu amigo Raul Raul Fala o nome De um animal Que tá aí na tela Raul Liga o microfone Raul Macaco Macaco Bernardo Fala o nome De um animal Aí Panda Panda Urso Panda Legal Lelê Sua vez Letícia É da raposa E outra coisa Não tem macaco Aqui Pra quem Diz macaco É mas ele Gosta de macaco Por isso que ele Falou Tá bom É Adria Você Fala o nome De um animal Aí Adria Se possível Que tenha Se possível Que tenha Coelho Coelho Muito bem Então pessoal Olhe Todos esses Animais São seres Vivos Eles Nascem Eles Crescem Eles Têm Filhotes E eles Envelhecem Pra morrer Agora Nós vamos Descobrir Hoje Que existem Os animais Classificados E eles Vão ser Classificados De duas Formas E hoje Nós vamos Trabalhar Uma forma Dessa Classificação Os animais Podem ser Domésticos E Selvagem Então agora No seu Caderninho Você vai Escrever Está vendo Esse nome Todo que está Em cima Riscado Com uma Linha Animais Domésticos Essa palavra Todinha Vamos lá Escrever Juntinho No nosso Caderninho A N I M A I S Animais Agora Nós vamos Classificá-lo Doméstico Doméstico É porque Ele pode Ficar em casa Então vamos Lá D O M E Com sinal agudo Olha lá o sinalzinho Em cima do E S T I C O S Então o que você vai escrever É essa frase toda aqui Onde está Em cima da linha E o que que significa Essa frase toda Professora Que é aqui Animais Domésticos Aí eu vim aqui E escrevi Você não precisa escrever Essa parte de baixo aqui Você só precisa Prestar atenção Os animais Domésticos São aqueles Que nós podemos Criá-los Na nossa Casa Olha O gato O cachorro Vamos lá ver mais O peixe O coelho O hamster O passarinho São todos animaizinhos Que nós podemos Criar na nossa casa A Letícia Tem um hamster Lembra que a Letícia Mostrou pra gente Que ela tinha um hamster A Letícia Cria um hamster Na casa dela O Bernardo Cria Cachorro O Álvaro Cria Cachorro Não é isso Álvaro? Não é isso? E gato Também Gato e cachorro O Guilherme Cria alguns animais Que podem ser Selvagens Mas que são Domesticados Lá na fazenda dele E aí na próxima semana Nós vamos conhecer Esses animais Que são selvagens E que podem ser Adestrados Domesticados Ensinados Até o cachorrinho Pode ser ensinado Por isso que ele pode Ficar dentro de casa Mas já imaginou Álvaro Você criando Um elefante Na sua casa Ia dar certo Álvaro? Ia Um elefante Dentro de casa? Lá embaixo Lá embaixo No terreiro? Tinha Elefante É claro então Tem muito espaço Aí na sua casa Pra você ter um elefante? Sim Porque Eu tenho Escada Lá de terreiro Aí eu deixo Ele lá E tem muito espaço Entendi Mas enquanto ele tiver Filhotinho Vai Mas imagina Um elefante Que é Pesa Toneladas Mais de mil quilos Dentro da sua casa Fazendo bagunça Deus me livre Né Álvaro? É melhor ter Um bichinho Pequeno mesmo Né? Então Um coelho Um hamster Um pintinho E um peixe Tirou uma fazenda Coitado do papai E da mamãe Imagina Um coelho Um pintinho Um peixe E um hamster Já tem cachorro E gato Segurou Seis bichinhos Pra criar E quem vai limpar Os cocôs? Você? Ah Você ajuda Limpando o cocô Do gato E do cachorro? Ajuda? Então tá bom Se você ajuda Pode até Conversar De ter mais animaizinhos Fala minha princesa Lívia Na verdade Eu ganhei a roupa Lá na casa da minha avó Porque eu tinha Um cachorro Uma coelhinha Porquinho da índia E a mulher E a mulher tem a roupa Porque os dois Morreram Isso É porque eles Já estavam Ficando velhinhos Né? Um cachorrinho Morreu Ele foi atropelado Ai meu Deus E a mulher morreu Porque caiu Uma coisa Caiu Uma coisa Em cima Dela O dó Não Não foi A minha Mamisa Né? Aí a gente Fica triste Não fica Lívia Quando eles Morrem A gente Fica triste Agora Olha Gente Escuta Essa menina Aqui Letícia Quem é que Cuida Do seu Hamster Quem cuida Do seu Hamster Nós queremos Descobrir Meu pai Eu lavo a casinha Minha mãe Troca a palha E eu dou banho E troca a ração Olha Então aí É um trabalho Triplo De três pessoas Papai Mamãe Filha Tudo trabalhando Legal É esse Muito bem Então pessoal Agora Olha aqui Vamos lá Na outra telinha Vocês já Escreveram A palavrinha Que tá aqui Em cima Vocês já Escreveram Essa palavra E vocês Já escreveram A data Agora Você vai Desenhar Pra mim O animal Que você Gostaria De ter Ou que você Tem O Álvaro Já falou Comigo Que ele Queria ter Um coelho Um hamster Um peixe Esqueci o outro Álvaro Fala aí Pra mim Qual o outro Que você Queria ter Mesmo Pintinho Pintinho Então agora Vamos descobrir O que o Guilherme Queria ter Guilherme O que é que Você deseja Ter pra criar Na sua casa Não é na fazenda Não É um cachorro E um gato Um cachorro E um gato É Aí tem que pegar Eles ainda Pequeninhos E uma cobra Uma cobra? Meu Deus Uma cobra bem Sem comer gente Uma cobra Sem veneno É Sem comer gente É Daquelas bem Mansinha Né Mas isso é Mais difícil O cachorro E o gato É mais fácil De arrumar A cobra Dá um trabalho Porque aí tem que ir Lá no Ibama Que é o órgão Que protege Os animais Pedir autorização Mostrar pra eles Que a sua casa Dá pra criar Pra poder conseguir Sabia Guilherme? Ai Desculpa O que? Eu tô te falando Que a cobra Dá mais trabalho De ter Porque aí você Tem que pedir Autorização Lá no Ibama Ibama É um órgão Que protege Os animais Ok? Muito trabalho Verdade Bernardo E você Bernardo Além da Bela O que você Que outro animal Você gostaria De ter? Coelho Coelho Legal Coelhinha Legal Ei minha princesa Laís Lopes Deixa eu só Dar um boa tarde Pra Laís aqui Explicar pra ela O que que tá acontecendo Tudo bem Princesa? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Nós estamos no caderno De atividade Ok Princesa E no caderno De atividade É pra escrever Essa palavra Aqui ó Animais Domésticos E aí Você vai desenhar Um bichinho Aqui Que você gostaria De ter Isso aqui De baixo Não precisa escrever Não Só o de cima Aproveita aí Ô Laís Que você tá Com o microfone Ligado E conta pra mim Que animalzinho Você queria ter Pra criar Na sua casa Um gato Um gato Filhote e Um gato e Um filhote Um gatinho filhote Legal Então você vai escrever Essa palavra aí em cima Animais Domésticos Essa toda aqui ó Onde eu vou passar A luzinha vermelha Animais Domésticos E vai desenhar O seu bichinho Pra gente Ok Agora deixa eu descobrir O Adria aqui Adria Que bichinho Que você quer ter Além da sua Calopsita Fala de novo Porque eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não estou lá Na minha casa Tá dando Microfonia Não estou entendendo Você pode repetir De novo Adria Por favor Um hamster Nem casa Um hamster Legal Então vamos lá Um hamster Agora é a Matiello Matiello Que bichinho Que você gostaria De ter Além da sua Cachorrinha Um gato Um gato Também Que legal 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 Lele Que animalzinho Você queria ter Além do seu Hamster Princesa Lele Uma raposa Filhote Mas a raposa Você ia poder Criar ela Dentro da sua Casa Você acha Que ela Você consegue Domesticá-la Filhote Bebê Bebezinha E na hora Que ela crescesse O que você Iria fazer Vamos dela Para a floresta De novo Você iria levar Para a floresta Aí pode ser O difícil É você conseguir Uma raposa Não é Lele Aí Sim Aí é difícil Mas a ideia Em si É legal Né? Porque olha Ela pequenininha Ela vai ser Um filhotinho E ela Filhotinha Ela vai ser Peludinha Igual um cachorrinho Aí você pode até Fazer um carinho Nela Não é verdade? É Entendi Então vamos lá Fazer Mas antes Eu vou ter que saber O que a O que a Raposa Quando o bebê Come Ovos Carne Porque ela é carnívora Ela é igual eu Ovo puro Ovo cru Ovo frito Não Geralmente eles comem Ovo cru Né? Cruzinho Ovo cozido E você é carnívora? Você gosta de comer Muita carne? Não Eu sou carnívora Adoro comer carne Então olha Vou esperar A minha Lala A Laís Desculpa Letícia Queria falar? Pode Pode ligar aí de novo Quer não? Só esperar A minha Laís Lopes Terminar de copiar Ali a palavrinha E aí Vocês mostram Um desenho Na tela grande Ok? Oi Lívia Eu terminei De fazer Meus desenhos Só um minutinho Que a gente vai Na tela grande Pra gente poder ver Tá melhor? Deixa só a Laís Lopes terminar De copiar A palavrinha Mãe Tem alguém Que quer Tá ligando Pra você Animais Domésticos Laís Laís Princesa Assim que você Terminar Você fala Tá? Oi Matielo Pode falar Princesa Liga seu microfone E também E também A minha cachorrinha Ela é velhinha Mas tem carinha De bebê É por causa Da raça Né? A raça dela Não parece Que ela tá velhinha Tá parecendo A Eliane Velhinha Mas ainda Não parece Que é velhinha Quantos anos Tem a sua cachorrinha Você sabe? Doze Doze? Nossa Tá velhinha mesmo Qual raça Que ela é? Pequinez 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 Que delícia E você sabia Que essa raça Vive até 25 anos Se ela for bem amada Bem cuidada? É a mamãe Cuida bem dela Ah, então Ela ainda vai viver muito Então agora Que ela tá na fase Assim Começando a ficar adulta O papai Ele agarra ela O seu pai Abraça ela Assim A despremer Tá igual eu Eu também faço isso Ainda mais Que se pisar No pé dela Ela Já vai morrer É, porque machuca Machuca a patinha E ela chora, né? Livinha Eu já vou aí Só um minutinho Eu vou pôr na telona Pra todo mundo mostrar E falar o que que é Que desenhou Tá, Livinha? Só um minutinho Laís Lopes Você terminou De escrever, princesa? Já? Opa, então vamos lá Vamos lá Pra telinha grande Pra eu ver Então, ó A Livinha vai abrir O microfone Vai falar O que que ela desenhou E vai mostrar o seu desenho Eu desenhei Um peixe Eu desenhei um coelhinho Uma gata E uma hamster Então agora mostra pra gente Tá muito fácil Agora mostra pra gente O seu desenho Livinha Mostra seu desenho Livinha Mostra seu desenho Pra gente Isso, olha lá Um peixe Um coelho Um gato E um hamster Dentro da gaiola Legal demais Quem mais já terminou Pra mostrar pra gente? Eu Você? Rápida desse tanto? Vai lá, Laís Lopes Mostra pra gente E aí depois É a Matiel Eu desenhei Um pintinho E um gato Um pintinho Gato Gente, olha que perigo O pintinho Pé do gato Ah, meu Deus do céu Que lindo Que ficou Parabéns Sucesso Ó, vou pôr palminhas Lá pra você Igual eu pus pra Lívia Parabéns Matielo Opa, tem um pezinho aí Vou morder Mostra pra gente O que você fez Princesa Arreda um pouquinho Aê Conta pra nós O que você fez A cachorrinha E o gato A cachorrinha E o gato Bacana Sucesso Vamos pôr palminhas Pra você lá Álvaro Terminou? Mostra pra gente Então E fala O que você fez Eu desenhei Um coelho Um pintinho Um peixe Uma ração Pra cachorros Um hamster Um cachorro Um gatinho Cuidado só Com esses bichos Tudo junto Cachorro Coelho Gato Pintinho Olha a bagunça Que eles podem fazer Gente, mas que desenho lindo Olha lá Perfeito Ó Pô lá na tela Palminhas Pra você Sucesso Agora é a vez Do Adria Mostra aí pra gente Adria Laís Lopes Já vou te chamar Pra mim É o cachorro É o cachorro E o passarinho Cachorro, coelho e passarinho Olha que legal Mostra pra gente Mostra pra gente Que lindo Palmas pra você Ó Lá na telinha Sucesso Bernardo Bernardo Bernardo, você Agora tem que ser mais rápido Tá, gente? Porque o tempo acaba Bernardo, vamos lá Bernardo Falta você Guilherme Lelê Espera aí Laís Laís Lopes E Lívia Que já falaram Espera aí Só um pouquinho Gui, não tá dando pra B Aí B Qual que foi o que você fez? Coelho Um coelhinho Muito bem Palmas pra você Ficou lindo Letícia Bora lá Que senão o tempo acaba Letícia 30 segundos Letícia Rapidão Rapidão Nossa aula tem 30 segundos agora Cadê? Dá pra aparecer? Tá dando pra ver O que você fez? Só fala pra gente Uma raposa Uma raposa filhote Beleza Lelê Palmas pra você Lá na telinha Guilherme Só falta você Pra falar Bora Liga o microfone Eu fiz o quente E eu fiz É um cachorro E um gato Mas eu era fazer Um rato Mas não deu o tempo Beleza Lindo Parabéns Palmas pra você A Laís Lopes Pediu pra falar Pessoal Se cair a tela E me perdoa Tá bom? Pessoal Pessoal